Pessoal, ontem à tarde aconteceu a reapresentação do ABC. O técnico Roberto Fonseca comandou um treino com bola que contou com a presença do atacante Thiago. Lima, que é o novo reforço do meio campo, falou de sua estreia no jogo contra o Figueirense. O time do ABC se reapresentou em um jogo treino logo após anunciar a rescisão do contrato do lateral direito Yuri Ferraz pelas redes sociais. O atleta contratado no início do ano deixa o clube que não fica desfalcado. O Alvinegro conta com três reforços, mas o único que já entrou em campo foi o volante Lima, que jogou contra o Figueirense. Foi uma maratona de viagem mesmo, foi tudo acontecendo muito rápido, até a gente já vinha negociando há um tempo e havia tendo entraves, mas graças a Deus tudo andou, eu queria muito estar aqui e hoje eu estou muito feliz de ter essa oportunidade. Fiquei feliz por ter entrado no jogo, por ter feito a minha estreia, estava com muita vontade de jogar e de estrear. Na medida do possível eu creio que foi uma boa partida minha, tanto do grupo, eu acredito que foi um comportamento muito agressivo. O grupo foi muito bem, a equipe foi muito bem, conseguiu se comportar bem e buscar o resultado do empate. A gente vinha atrás do placar e a equipe se comportou bem e não desistiu. Foi até o final da partida e conseguiu buscar um ponto importante, que é sempre bom pontuar, ainda mais fora de casa. Eu acredito que esse ponto vai ser muito importante para a nossa sequência. Além de Lima, o goleiro Matheus Refundini, velho, conhecido da torcida alvinegra e com passagem pelo ABC na temporada passada, e o atacante Iago Silva, que treinou nesta terça-feira, estão à disposição do time para o jogo da próxima segunda, contra o Volta Redonda, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Para quem acabou de chegar, vontade não falta para mostrar a que veio. Se precisar jogar de segundo volante, eu vou estar ali. Se precisar jogar de meio, um pouco mais avançado, ajudando o atacante na pressão, é onde eu vou estar preparado. Eu estou preparado para fazer qualquer uma das duas posições e onde for preciso, eu vou estar pronto. Perfeito, é importante ter e contar com esse jogador que pode fazer mais de uma função. O Lima mesmo acabou de falar, pode jogar mais ofensivo, mais defensivo também. É um bom jogador, galera. Já jogou em Série A, Série B de Brasileirão, já foi campeão da segunda divisão, inclusive. Ou seja, é um grande reforço e pode sim ser um dos grandes nomes para o setor de meio campo da ABC. Falando ainda na ABC, pessoal, quem foi dispensado agora foi Yuri Ferraz, que era lateral direito, que tinha vindo aí de um trabalho junto com o Rafael Lacerda. Não estava mais tendo oportunidades, já não vai fazer mais parte do time. E está sendo ventilado o nome de Matheus Rocha. Ele está hoje no Caxias e já esteve no ABC em 2022. Qualquer acerto, claro, qualquer informação, a gente volta aqui na Arena para comentar com vocês. Mas é certo, o Yuri Ferraz não veste mais a camisa do ABC. E o Matheus Rocha está aí com o seu nome sendo especulado para ser o possível substituto dele.